Vim de semana é dia de passear também no centro de Florianópolis, por que não? A região fica mais movimentada principalmente aos sábados, com moradores e turistas em busca de prédios históricos, tranquilidade e compras. Bem na região da Praça 15, a Feira Cidade começou tímida há seis anos e agora é sucesso com várias atrações e serviços. Tudo free, tudo de graça para a população. A feira acontece sempre aos sábados das nove da manhã às duas da tarde. A chuva afastou o público no último final de semana, mas a ideia de viver a cidade se mantém desde a primeira edição, realizada há seis anos. É uma iniciativa da CDL Florianópolis em parceria com a Prefeitura Municipal e visa trazer mais pessoas, fluxo de movimentação, aquecer o comércio e engajar as pessoas para esse lado tão bonito da cidade. Rogério Carvalho participa desde o início. Ele é arquiteto, trabalha com restauração e aos fins de semana traz peças de antiguidade. Tu pega peças do passado que dizem muito respeito para as pessoas, que tem... Ah, eu era criança, eu usava, meu avô tinha. Então isso que é legal da feira, trazer a memória das pessoas, né? Aflorar a memória das pessoas do que era quando criança, no passado. Isso é bem interessante, é gratificante para a gente que está aqui já há seis anos, no caso. Há também tendas de cebos, brechós, brinquedos e artesanato. Seu Manuel foi comerciante por 40 anos e só há três, depois de aposentado, é que passou a esculpir personagens da ilha e do cotidiano da roça, onde nasceu e viveu sua infância. A ferramenta que eu uso para fazer qualquer trabalho desse aqui é um canivete, um facão e um serrote. Eu não uso mais nenhuma peça diferente dessa aqui. Eu trago sempre a raiz de peças que lembram meu pai, minha mãe, eu, criança. Eu faço tudo isso aqui para mostrar para o povo. Essa é uma feira especial porque, além das barracas, também oferece serviços gratuitos, como é o caso dessa barraca do Senac, que está aplicando a técnica de auriculoterapia. É simples, basta chegar, tudo bem, e aí ela começa a aplicar essas sementinhas da mostarda, que vão fazer um bem danado, né? Sim, vão fazer um bem danado. A técnica trata até 200 sintomas do corpo por meio de vasos e canais localizados na orelha. Quem passa pelo local não perde a oportunidade. É muito bom, é interessante e vale a pena para a saúde. Acho que todo mundo teria o que fazer. Melhor ainda quando é de graça, né? De graça é melhor ainda.